A minha satisfação imensa está hoje aqui em Sabará para participar da reinauguração do Teatro Municipal, antigo teatro de ópera, como se chamava, inaugurado há 200 anos atrás e já visitado por Dom Pedro I em 1831 e por Dom Pedro II, 50 anos depois. É uma satisfação muito grande participar desse momento histórico para a cultura brasileira, para a cultura mineira, para a cultura de Sabará, para o povo de Sabará e para o meu amigo, o grande prefeito Van der Borges e para todos nós que, de alguma maneira, participamos da vida do município. Eu, como deputado votado aqui, tenho este orgulho, esta honra e não poderia jamais deixar de participar deste evento tão importante no dia de hoje. Obrigada. Obrigada.